Leone das Gomes, Carioca. Carioca, uma explicação. 57 anos para cima? 57 para cima, tranquilo, sem problema nenhum, basta trazer identidade com o CPF. Se tiver o cartão do SUS, tudo bem. Se não tiver, não tem problema. CPF é importante. 57, 58 e assim sucessivamente. Abaixo de 57? Abaixo de 57, as pessoas poderão ser vacinadas. Porém, elas precisam ter um problema de saúde. E esse problema de saúde, como é que se caracteriza? Ela teve um infarto, ela teve um problema do coração, ela tem AIDS, ela tem qualquer problema. Hipertenso, diabético, asma. Mas ela não pode chegar aqui, ah, eu sou asmático, mas cadê o comprovante? Não é assim. Tem que trazer um documento que prove que essa pessoa é portadora dessa doença e que ela tem o direito de ser vacinada. Tudo bem, todos temos. Mas tem que trazer o comprovante. Traga o papel, um laudo médico dizendo, fulano de tal é portador disso, disso, disso. Por isso precisa ser vacinado. Isso é o fácil. E é o básico, né? Porque senão vira bagunça. Porque senão você chega aqui, ah, eu vou dar uma tossidinha e vou dizer que sou... Asmático. Asmático. Não tem nada a ver isso. Tá bom? Venham todos se vacinar. Vacina é a única proteção. É uma coisa divina. É a vacina.